Outra coisa que eu quero saber de você, você é da GR6. Sou da GR6, isso aí. Eu adoro o Rodrigo, adoro o Rodrigo, gosto muito dele, mas essas equipes, esses editórios, muitas vezes buscam os nomes, esses nomes estouram e às vezes há conflitos entre artista e empresário. Como é que é a relação de vocês? Mano, a minha relação com o Rodrigo, na verdade o Rodrigo é um dos meus empresários, né? Ah, tá. Que eu tenho o Vitão também, que é meu empresário. Empresário, só pra você entender, porque são pessoas que, no início da carreira, a gente precisa de investimento. Investimento, auxílio, auxílio em tudo. Tipo, é em tudo, mano, às vezes até... Comida. Entendeu? É isso, é isso. Então, você precisa de auxílio e depois de um tempo, esse auxílio precisa ser pago, né? É verdade. Mas, Fábio, como é que é a sua relação? Mano, a minha relação é super, super, super com os caras, mano. Porque, tipo assim, os caras acreditam em mim quando eu não era nada, entendeu? E eu ver que eles foram um dos pioneiros que ajudaram a minha vida a mudar, é uma satisfação no meu coração, né, mano? Entendeu? Não, e a gente vê que não há exploração, é esse fato. Porque, assim, eu tenho sabido de alguns artistas que são grandes artistas. Depois do ar eu falo de uma matéria que eu tô apurando. É que morreram com um patrimônio baixíssimo. Aí você fala, como assim? Morreu com isso? Aí você fala, pra onde foi esse dinheiro? E você mostrando que você já tem uma casa paga à vista, vários apartamentos parcelados, uma outra casa, um sítio. Você fala, não, ainda não tem exploração. Entendeu? Porque quando você divide o bolo de uma maneira legal, o bolo tem que dividir, mas o artista tem que ganhar uma parte boa dele. Você tá entendendo? Nós que cantamos, nós que escrevemos, nós que vai precisar. Exatamente! Nós que tem gente que canta e escreve, e o bolo não foi repartido da maneira direita. Entendeu? Essa é a questão. Então, você é atento em relação a isso? Demais. Demais. É difícil de passar uma frase. É difícil. Ah, irmão, eu não vou falar aqui que não é difícil, porque nós somos falhos, né? Sim. Qualquer hora eu posso falhar e alguém pode passar a perna de mim. E qual o seu ponto fraco? É mulher ou não? Não, mano, meu ponto fraco mesmo é a música mesmo. É por ela que você fica de joelho, é por ela que você acorda, é por ela que você dorme. Meu ponto fraco é a música e a minha mãe, velho. E como é que é a sua relação com mulheres? Porque quando a fama vem, o mundo muda. O mundo muda muito. Muito? Muito. Me conta do antes do sucesso, essa relação das mulheres e o depois do sucesso. Antes do sucesso eu não pegava ninguém, né? Era só mais um gordinho daquela hora que todas as meninas nem olhavam. Para as meninas eu era amigo, amigo, o amigo delas. Mas quando a gente vê... Já mudou, né, bebê? E quando a gente vê isso, dá risada na vida, né? Dá risada, a vida é louca, né? É louca, né? Cara, é foda. Porque o Gustavo ontem deu uma entrevista, ele pediu para eu cortar um trecho da entrevista. Porque é justamente isso, cara. É, o bagulho é meio... Aí você lembra das pessoas? Você lembra? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro que eu era apaixonadinho numa menininha da escola lá, né? Ela nem me dava moral, nem me dava bola. Aí depois que eu estourei, ela foi ver que ele ia ficar comigo. E aí? Eu fiquei, que eu não sou besta. Eu fiquei, né? Tem que ficar. Tem que ficar? Para mostrar para ela como que é a vida, né? Aí eu fiquei.